Informação do Irmã e Rússia, município Aileu. Governo inaugura centro, sala e isolamento no mini-laboratório Ida e Rússia, município Aileu. Quarta-feira, semana, oitavo governo constitucional de Rússia, ministra da saúde, no ministro do assunto parlamentares na comunicação social, inaugura sala e isolamento no Bé Completa ao Câmara do Anul, no mini-laboratório Ida e Rússia, município Aileu. E a cerimônia de inauguração, ministra da saúde, oitavo Maria Freitas, belo-rateta. Facilidade de Ida e Rússia, considera-se dar o suficiente. O ministério, se não faz o esforço, há de completa facilidade. Nos recursos humanos, oitavo, é o atendimento da população. Oitavo, a palavra é o suficiente para Ida e a população, se não tem nem a nesta naileu, não é? Mas que diversão de população que, quando, ouvem, ou 25 camas, oitavo, imagina, se Ida mora mais de 25 pessoas, quando, oitavo, não é, se ela vai lhe, a marca, se ela vai lhe, se ela vai lhe, qual a resposta vai, Ida. A manhã, Ida tem uma boca falta, é um medo. Então, saíra Maghita, a minha falta, eu vou ser ministro da Saúde, ministro da Saúde, até no básico da Sistema da Saúde, meu irmão Cifrado, em termos de construção, em termos de recursos humanos, em minha quantidade, em minha número. Administrador do município, a B da Concessão agradece para o governo, mas que a situação pandemia, o B da Concessão construiu infraestrutura, não é o município, a L da Concessão. E a Fátima Nessa, ministro do Assunto Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Jerónimo, agradecemos a contribuição de entidades no povo a L da Concessão. que isso também contribui na vacina, porque saiu na porcentagem, não é o que saiu no caso, por cento do ano, por cento do ano, por cento do ano, por cento do ano, por cento do ano. O B, que não é instrução, a gente sabe, que a gente sabe, mas a gente precisa pedir isso para o município, a gente agrava a campanha para o ano, no dia 8 de outubro, a gente vai fazer informação, a gente vai fazer a comunidade, para a gente encorajar as comunidades, para a gente tomar vacina. Enquanto Obraner responsabiliza a companhia Mortilas LDA, comandante orçamento Rijun Atos Rua Valnuluresingida, virgula Atos Sida Tonuluresingida. Sanuluresingualo. O município Helio, Tomé Fernandes, RTTL.